Esse é o Sansão, comendo o resto da comida da Bruna. Mas vocês nem sabem o que o Sansão tá comendo agora. Veja isso. Pimentão. Quer, Sans? Olha o Sansão comendo pimentão. Mais um. Olha. Olha o pote de pimentão que eu tô dando pro Sansão. O Sansão come pimentão. Fora o Agrião, que ele já é louco por Agrião, agora ele está comendo pimentão. Hum, que delícia. Amar legumes e verduras. Ama o cãozinho que ama verduras e legumes. Olha o Sansão com a oreiga virada comendo pimentão. Pega, Sans. Olha lá. O meu lindo. Vamos comer mais pimentão, Sansão. O Sansão comendo pimentão. Hum, que delícia. Pimentão. Quer mais? Olha o pimentão do Sansão. Vai lá, Sansão. Manda bala. Já tá lá, né, Sansão? Não chega nada, mamãe. Tá uma delícia. Vou dar esse cachorro pro meu irmão. Ele também adora pimentão. Ama muito. E aí, irmãozinho. Eu tô falando de você na internet. Quer comer o pimentão do Sansão? Olha que delícia. Tá, Sansão? Chega, Sansão. Eu tô fazendo dois minutos comendo pimentão. Então... O cachorro que adora frutas e verduras e legumes. Pé de agrião como se fosse carne. E agora tá comendo pimentão. O Sansão. Mais um, ó, Sansão. Mais um pra acabar, Sansão. Só mais esse, hein? O que é? Tem no caso do pote. Tem no caso do pote. Tem que pôr na mão. Último pedacinho, Sansão. Quer dizer, de agora. Mais tarde eu dou mais, tá? Vamos passear. Ó, Sansão. Continua o vídeo do primeiro passeio de educação. Uma lardeza para andar. Tchau, Lido.